Atenção, pé esquerdo na bola, bola que paina a barreira e é golo da Hungria! Isto não é uma questão de sorte e azar, mas tudo acontece à Seleção Nacional. Olha, 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 Cristiano, golo! Fica-se muito louco quando está apaixonado. Portugal! E golo! Mas o que é isto? Está tudo louco! Os cantores da Seleção Nacional abrem os braços para o banco e dizem que mais nos vai acontecer. Fernando Santos fechou os punhos e disse força. Acreditem até o fim! Olha, 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 golo! Oh, 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 oh! Portugal! Portugal! Já faz o remato, à direita, o lado atira, a para o noite, agora! A gola! A gola! Se é por bem, se é por tu, se é por mim, se é por mim! Je tem portuguai! Olha lá nas bancadas de tudo o que mexe, é português. Os polavos têm o Chopin e nós temos o Cristiano Ronaldo. Parte para a bola, defenda, defende Patrícia É Rui Patrícia, é bom, é bom, é Vai lá com a mão, vai lá com o pé Dá uma mão Nuno, dá uma mão Nuno Dá uma mão Nuno, dá uma mão Estamos de mãos dadas Anda, 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 gol Gol Gabriel Guerreiro tira o cruzamento grandeiro Na outra cabeça e gol Anda Portugal A insistência, atenção ao Cristiano O remate do Cristiano pode ser gol É de Portugal Amigos, estamos na final Estamos na final Estamos na final Como o Dina para Éder Anda, Éder, Éder vai passar Éder já passou, Éder vai, é gol É gol, é gol É gol, é gol É gol, é gol É gol É gol E agora, agora há que segurar Agora há que segurar Só não entramos nós em campo porque não podemos 120, 120 Os dois já acabaram Os dois de compensação já acabaram Está quase Vamos ser Vamos ser, vamos ser A vida Vamos ser A vida Vamos ser A vida Vamos ser Vamos ser Vamos ser Acabar Nós somos campeões Campeões Nós somos campeões É assim Vocês vão para casa E nós vamos para a festa E nós vamos para a festa, Alex Campeões Somos campeões da Europa Contra tudo e contra todos Foi o nosso vaticínio Foi aquilo que esperávamos Foi por aquilo que trouxemos E temos de facto um grupo extraordinário Soubemos sofrer Soubemos sofrer É uma grande seleção É uma grande vitória E desculpem os franceses Sou ela viva O Senhor Seu amor E nos cidadãos É para todas as fãs E nos cidadãos Ouvas Todas as fãs Nos cidadãos Voz E a Uber Daragão As ar o Más armas, Más armas, sobrepérem sótos do mar. Más armas, Más armas, que o pai é o mar, o que nós queres deixar, deixar.